Nesse vídeo nós vamos pegar aí o item muito top aqui no Rivals, que no caso é a foice, galera, muito apelona. Então já pega algo pra você comer e eu até virei sniper também, galera. E olha, olha o sniper de elite, então já pega algo pra você comer, bebe alguma coisa e assiste até o final pra não perder nenhum detalhe. E bom, galera, estamos entrando aqui no Rivals porque hoje eu peguei um negócio aqui que eu quero testar com vocês, né? Se carregar aqui também o jogo, né? É isso, né? Se eu carregar aqui. Esse jogo também? Vamos lá, o que eu já percebi desse jogo aqui? A gente joga e ele não tem balanceamento nenhum. Você é level 20, cai com os caras, level 150. Vamos mudar isso daí, né, Rivals? Vamos mudar isso daí, né? Vamos botar um balanceamento desse jogo aqui, pelo amor de Deus, né? Também, né? Vamos? Querendo? Eu, hein? Tá, beleza. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, né? Vocês concordam? Tem que ter um balanceamento no jogo, né? Pra você ir subindo de rank. Ó, peguei ela. Isso aqui que eu peguei, galera, olha só. E eu quero testar ela com vocês, né? Vamos ver se a gente vai se dar bem com ela ou não, né? Tem que... É, eu ouvi muita gente apelando com ela, eu quero ver se ela é boa ou não. Então, vamos lá. Eu tô level 22 aqui e vamos jogar aqui um V1, duelo, né? Vamos ver se a gente vai achar uns players aqui. Quer ver? Porque um cara é level 100 e tal. Alguma coisa assim, né? Sempre que eu sou um cara muito, muito level alto pra mim. Ó, ah não, level 30. Tá, tá de boa. Level 30. Vamos ver aqui o que eu vou pegar, né? Vou pegar minha paintball, essa daqui, a foice e uma granadinha, né? Vamos ver como é que vai ser isso daí. Uma linha jogando o controle, hein? Vamos ver aqui. Aê, ganhei. Nossa senhora. Tava... Eu fiquei até em silêncio aqui, que eu comecei a errar tudo, velho. Tau, 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 tau! Nossa senhora, mas aí... Ah, aqui, ó. Ó, a prova pra vocês, olha. Esse cara aqui tá em ping bom. Esse jogo, ninguém joga o ping ruim. Todo mundo tem ping bom, menos eu. Tá em cima, né? Você tá em cima, né? Toma! Movimentação, galera. Nossa, que doideira. Esse jogo é muito doido. Que movimenta e joga pra lá. Toma! Beleza, ganhamos. Tá. É uma doideira danada aqui, mas ganhamos. Beleza. Tá. Tá, beleza. 5x1. Vamos dar um play again aqui. Como é que vai ser isso daqui, né? Rapaz, esse jogo é muito doido. Esse jogo é muito doido. Tem que pegar a movimentação dele. Tem que ter mira. Rapaz. Vamos lá. Beleza, esse aqui é computador e quer jogar arena. Olha, a galera tudo quer jogar arena. Vou jogar playground. Mas só cai essa arena. Esqueci de pegar a foice de novo, meu Deus. Não fica botando... A gente escolheu essa mão na frente. Todas as armas vão trazer. Mas vem na frente dessa mão aqui. Agora essa mão fica na frente, velho. Tava chato. Olha, esse cara é maluco da movimentação. Quer ver? O cara é bem doido jogando. Olha, tomou uma boa. Toma. Tá, beleza. Vamos ver. Esse cara aqui, ele joga num estilo bem diferente aqui. Que eu não consegui nem ficar, não. Joga esse daqui pro alto. Toma. Rapaz. Beleza. Vamos ver o estilo de jogo desse cara aqui. Se eu tacar aqui, se eu tacar aqui assim, ó. Olha ele. Toma. É, galera. Toma daquele jeito. Esquiva aqui, vai pra ali, joga pra lá, joga pra cá. Você tá doido. Nossa, fui derrotado agora. Ah, tá com a foice também. Olha, ele tá com a foice. Sim, tá perdendo o cara que tá de mãozinha. Eu vou amassar. Eu vou amassar. Vai jogar aqui, né? Aí, ó. Tal, 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 tal. Beleza. Ponto de partida. Aqui, a gente vai tacar uma pra cá, ó. Que eu imagino que ele venha pra cá. Fácil. Amassei. Beleza. Tá. Boa. Pula aqui, né? Beleza. Vitória. Sensei. Ico. Como assim, Ico? Deixa eu sair aqui pra eu ver? Eu tô que level 23. Tô com duas vitórias. Tá, loja diária pronta. Como assim? Pacote iniciante. Pintura. 10 por 49. Emoji. Náuseas. Não quero isso aqui, não. Aqui é o quê? Desbloquear token. Unlock standard. Não, não quero não. Tá, beleza. Deixa eu sair aqui. Tem sniper nesse jogo? Mas sniper deve ser muito difícil de jogar, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Guns. Yes. Obrigada. Hit médico aqui. Não. Ali. Onde é que é? Aqui, ó. Nossa, 75 pra desbloquear? Vou pegar mais moedinhas aqui. Quanto que é que é? 90 e 400 rubux. Vamos pegar aqui e vamos fazer o teste, né? Vou pegar pra fazer o teste. O teste. Beleza. Como é que eu volto aqui? Fecha aqui. Desbloquear. Moedinha. Frim. Tal. Beleza. Tá. Tá na mão, né? Tá na mão. Tá. Aqui. Deixa eu ver o que tem de bom aqui pra gente. Tem uma chavinha pra colocar, né? Tá. Colocar a chavinha aí. Beleza. Vamos voltar. Vamos jogar. Agora eu quero jogar um... Ué, por que que não tá mostrando? Cadê? Por que que não tá mostrando esse 5v5 aqui? Por que que tá assim? Tá. Eu consegui tirar do tela cheia aqui e colocar. E vamos ver se a gente vai conseguir jogar de sniper. Quero ver. Quero ver. Esse jogo aqui, ele é divertido. Só que é muito lagado. Porque a gente cai contra... Contra gringo. Se tivesse como carrinho ser doco só pra um BR, seria mais justo. Mas ainda assim é divertido. E estressante ao mesmo tempo. 3, 2, 1 e bora. Beleza. Eu quero jogar arena nada. Galera, arena nada. Vamos jogar aqui, ó. Atravessar arena. Atravessamento. Ó. Todo mundo baixo aqui. E aqui todo mundo baixo também. Vamos fazer o teste. Agora vai ser o momento de fazer o teste da sniper, né? Tá. Vamos lá. Sniper. Essa. Foi-se. Aqui. Tudo certo. Vamos ver como é que é esse daqui. Vamos ver. Calma. Ó, tem um cara aqui, hein? O cara aqui, hein? Toma! É o B1? Recarrega. Toma. Cadê? Bota a cara. Ah, ganhamos, rapaz. Ganhamos. Flow. Ah, quantos que eu derrotei? Derrotei três. Toma. Galera, nem viu nada. É, aqui é o spot, hein? Será que tem como eu subir aqui em cima? Vamos ver. Pula aqui. Pula aqui. Nossa, buguei tudo. Calma, tem como eu mandar o pulante. Eu não tô acertando. Tá, eu dei assist. Eliminei mais um. Nossa, fui eliminado. Eu não sou muito bom de sniper nesse jogo, não. Eita! Galera, olha! Ia saber que tem como essa movimentação toda, não, véi. Mas eu não sei com o que ele tá, que eu não tô conseguindo enxergar. Esse cara é viciado, hein? É a foice? Será que faz isso? Como é que eu faço essa movimentação toda? Eu sou largado aqui, véi. Não podia ser largado assim, não. Olha o sorrisinho dele. Cadê eles? Toma! Eliminei mais um. Caiu ali, beleza. Vou recarregar aqui. Ai, mas como é que eu subo? Não sei. Não sei como eu faço essa subida, não. Tem que perder a movimentação. Mas quanto é que eu tô aqui? Tô 6x1. Olha, foi o que mais dei. Tem 6x1 e 3x1 assistência. Tá, vamos ver. O retão assim eu acho que não pega, né? Vamos ver. O mirante também não tá pegando. Tem ninguém. Cadê a galera? Nossa, o cara sai escorregando em tudo. Eu não passo nunca. Ai, quase que eu caio. Tá. Não, o Snipe não é muito meu forte, né? Já deu pra ver aqui que o Snipe não é muito meu forte aqui, não. Olha. Aparece alguém aqui pra ver? Aparece aqui pra ver? Aí ninguém aparece, né? Tomou, beleza. Recarrega. Toma. Rapaz, é o Snipe de Elite. Snipezinho todo ruim, tadinho. É, eu sou muito ruim de Snipe, mas olha aqui, ó. Damage mil e poucos, hein? 1118 eu fui o que mais deu dano. 1118. Ah não, esse daqui foi o que mais deu dano, né? 1122. Só que eu matei o Abaz. Mas esse jogo é complicado, galera. De aprender a jogar. E eu tô aprendendo ainda, mas... Vamos lá. Agora eu quero jogar aqui Atravessamento. Vamos jogar Atravessamento aí, galera, por favor. Atravessamento, galera. Que mapa é esse? Não consigo ver. Porque eu... Dependendo do mapa... Ah, aqui eu vou ter que ser esse daqui, esse daqui, esse daqui. Porque se eu jogasse... Jogasse de Sniper aqui, eu tava pedindo, né? Tava pedindo pra perder. Então a gente vai aqui de... De... De negócio mesmo, né? De... De negócio. Não lembro o nome. Ó, tô atirando aqui da frente aqui. Eles ficaram espertos, né? Hum, dei assist. Tá, beleza. Derrotei ninguém, dei uma assist. Cadê eu? Aqui, ó. Eu aqui, ó. Vou passar por aqui. De boa, como quem não quer nada. Tá, ganhamos. Pula pra cá. Olha, o cara tá de bazuca, velho. Que apelação, mano. Que apelação, velho. Aqui eu vou tacar lá em cima agora. Pra cair lá neles, galera. Pra cair lá neles. Olha, quando ficar balanceado... É outra história, né? Olha! Acertei um! Pesquei um. Toma! Eliminated. Tá, eliminated. Na granade. Na granade. Ó, é 3x0 aqui, hein? Galera tá... Tá, beleza. Vamos lá. Vou jogar outra daquela. Vou jogar outra daquela que ficou legal. Vamos ver. Ó, tá aqui. Não pegou ninguém. Tem ninguém aqui. Tem um cara aqui, ó. Esse aqui já era. Esse aqui eu já sei que já era. Ih, já ganhou, mano. Já era. Aqui vai ser 5x0. 5x0. A galera aqui tá dominando. Tem o cara até no celular, hein? A galera do celular aqui tá maçante. Aqui peguei um. Peguei outro. Peguei outro. Rapaz, já ganhamos já. Ê, rapaz. É rápido esse aqui, hein? Olha a pose deles. Olha a pose. Ó, eu derrotei... Nossa, eu derrotei 7. Perdi 0, olha. Eu dei um pouquinho dano também. Teve uma hora ali que foi 1, 2, 3 e já era. Caramba, tô level 24 ainda, mas eu não upo nunca. Eu não upo nunca. Deixa eu ver esses negócios aqui. Vamos nesse shooting range aqui, que a gente tem que pegar esse negócio aqui. Pra onde que eu vou? Shooting range aqui, ó. Vamos entrar aqui. Como é que eu entro? Como é que eu jogo? Shooting range. Tô aqui já. Onde é que eu entro? Back to hub. Beleza. Aí eu vou pro shooting range de novo. Pra eu ver, fazer essa missão aqui, ó. Aí, cheguei. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Pronto. Equipe seu corpo a corpo. Um, dois aí. Toma. Beleza. Três aqui. Aqui. M2 aí, hein? Como assim? Ah, acho que era isso aqui mesmo. Beleza. Play a duel. Faça a liberação e ganha o duelo, tá? Vamos pros duelos aqui agora. Deixa eu ver como é que é essa movimentação. Se eu pulo aqui e aperto o contra, não acontece nada, né? Se eu fizer... Pera, deixa eu deslizar e pular. É, profissional também. Pega de longe? Não sei. Tá. Vamos sair aqui. A gente vai... Ih, as eliminações contam lá também. Ah, mas vamos pros duelos, né? Vamos jogar aqui um V1 de duelo. A gente tem que jogar um duelo e ganhar um duelo. Então, a gente tá... O negócio aqui tá mais sério. A gente tem que ganhar um duelo agora. Fazer essa missão. Aqui, eu quero jogar um travessamento. Level 98. Eu não vou ter esse duelo aqui nunca. Nunca. Que eu vou ganhar um duelo do level 98. Toma esse aqui. Toma esse aqui. Toma esse aqui. Toma esse aqui. Que eu já vou tacar lá. Olha, o cara tá ganhando 14 seguidos. Eu vou ganhar dele nunca. Nossa. O lag salvou agora, hein? Beleza. Aí, ele gosta de ficar lá em cima mesmo, né? Então, vamos tacar uma lá. Ai, véi. Que gun é essa, doido? O cara tem tudo do jogo já. Nossa, eu tenho que trocar essa daqui também, que ela tem pouca bala, véi. Olha isso. Atrás da parede. Vocês viram? Eu tava atrás da parede. Meu Deus, esse jogo de ficar pulando, véi. Vem, vem, vem. Troca de frente. Me troca de frente. Aqui. Ah, não. Não, não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Não vai ser a hoje que eu vou completar essa missão. Ah, o cara... Ah, mas como é que ele... Não entendi. Essa espada, ela defende tiro, é isso? Não tô entendendo muito bem. Esse cara fica no alto, né? E vai pro alto aqui, ó. Aqui, ó. Sai do alto! Sai do alto! Sai do alto! Sai do alto! Joga igual... Gente, pelo amor de Deus. Rapaz, sai do alto. Meu Deus do céu. O cara quer jogar o jogo e sair pulando igual maluco. O jogo é de frente aqui, ó. Trocação sincera. Para de pular. Oxe, a mecânica desse jogo aqui não é pra mim, galera. Eu já tô descobrindo isso daqui. Os level alto só ficam voando. E eu não sou de ficar voando. O negócio aqui é de trocar de frente. Eu tô ficando estressado já. Level 41. Tá, beleza. Eu quero jogar atravessamento. Por que que não vem o mapa que eu quero? Toda vez vai cair arena. Olha lá, ó. Cai arena de novo. Esse jogo, velho. Esse jogo não quer brincadeira comigo, né? Eu quero jogar atravessamento. Deixa eu jogar atravessamento. Eu quero jogar qualquer coisa e ele não deixa. Vai calar, ele voou já, né? Já saiu voando, né? Vocês adoram voar, né? Vocês adoram voar, né? Vocês adoram voar, né? Tá, beleza. Aqui eu vou tacar, talvez, ali, ó. Mesmo canto de sempre. Voa aí, voa aí. Cadê o voandinho? É, rapaz. Aí, ó. Completei. E agora vamos ver. Será que ele vai vir voando? E tá o nome dele. O Aku Aku Pino Strodes. Nossa, ganhei isso aqui ainda? Que duido. Ele tá com ping ruim também, né? Pelo visto. Tá, quando é no chão, vocês vê, né? Quando é no chão, é outra brincadeira. Outra conversa. Nossa. Aquele dali foi teleguiado. Tá, vamos ver como é que vai ser esse daqui. A gente tá indo bem, até. Estamos se dando bem. Se a gente não gosta de pular, também vou começar a pular. Vou fazer assim, ó. Flau. Flau. Aí, ó. Completinho. 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 5x0. Vamos sair aqui pra ver. Jogar duelos três vezes. Elibidações dez. Ganho um duelo, tá? Isso aqui eu já fiz, né? Recompensas. Vamos ver. Favorito jogo. É gostar. Join the group. Aí eu ganho um monte de coisa aqui. Ah, olha só. Eu acho que eu só tenho que pegar o jeito da movimentação do jogo. Que eu já vi que não é só apertar o CTRL, né? Você tem que apertar e pular, ó. Aperta e pula. Aperta e pula. Aperta e pula. Aperta e pula. Você não é deslizar e deixar deslizando. Você desliza e pula, né? Que aí você vai conseguindo fazer nos negócios, ó. É, ó. Eu tenho que pegar essa movimentação aqui de deslizar e pular, ó. Desliza e pula. O bonequinho como é que fica? Olha. Toma. Toma. Vai estar dançando, sei lá. Mas beleza. Tá. Bom. A palavra de hoje é foice. Comenta foice pra eu saber que você assistiu até o final. E se você tiver alguma dica de movimentação aí se você joga Rivals. Comenta aí pra eu testar, né? Pra ver se eu consigo melhorar aqui no jogo. Eu tô ruim, muito ruim, né? Queria melhorar aí. Então, só vocês comentarem aí pra eu pegarem as dicas, né? E eu duvido vocês clicarem em um desses dois vídeos aqui.